E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje o vídeo de Clash Royale Repara aí que na minha terceira conta eu subi agora pro level 7, essa minha conta eu dou bastante com ela, entendeu? E não tenho muitas cartas boas, então galera, eu vou tá mostrando pra vocês ao vivo como chegar na Arena 5, entendeu? Mas eu vou tá mostrando, mas eu vou tentar né galera, porque ó, repara aí, hoje eu cheguei no level 7, entendeu? Eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo e as minhas cartas, olha isso cara, minhas cartas não são bem upadas pra level 7 Mas vamos fazer, vamos abrir esses baúzinhos aqui primeiro, vamos ver se vem alguma carta boa aí pra gente dar uma comemorada né E eu vou tá mostrando pra vocês que a galera tá com muita dificuldade cara, chegar na Arena 5, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês a minha estratégia, o meu deck aí com a minha terceira conta, entendeu? Eu não tenho jogado muito com ela Mas, vamos que vamos, entendeu? Olha isso, ó, canhão Galera lá na lendária usa muito canhão né galera, bola de fogo, tem que ocupar ela, bola de fogo é bom Bárbaros, top Chat ali, pá, falei que tava gravando Então vamos lá galera, vamos pro... Pra batalha aqui, vamos ver se eu vou conseguir chegar Na Arena 5 junto com vocês, ó, repara que eu peguei um level 8 né E as minhas cartas na verdade é de level 5, level 6 Essa batalha aí vai ser muito difícil Então a gente tem que jogar com bastante cautela E torcer pro cara não ver com as cartas muito apelona né E repara que ele já jogou do lado de lá aquela mosquiteira dele nível... Vamos jogar aquela Valkyrie ali, ó Ih, jogou a Pequinha Vamos jogar um quebra-muro ali, ó Vamos deixar a Pequinha dele vir Jogar a bola de fogo ali e jogou o dragão Foi muito bem na defesa ali ele Então vamos ver, o dragão dele tá bem danificado lá Com a minha bola de fogo, né Vou deixar o dragão dele bater na torre Esperar mais um pouquinho aqui o Elixir encher E vou jogar a minha torre Bomber aqui, ó, vamos ver Olha isso, ó, essa casinha de Goblin aqui, rapaz, o cara tem raio É... Então vamos jogar a casa de Goblin aqui, ele vai jogar ali entre a torre e a torre Bomber Mas como ele tem aquela parada lá, então tem que jogar mais distante um pouco Então ele tá vindo com a mosquiteira dele lá, ó Pelo menos, ih, rapaz Vamos jogar a minha Valkyrie na Meiuca ali pra varrer geral Vamos jogar meus servos aqui atrás, ó Tem que jogar eles aqui atrás, por quê? Porque ele tá vindo com isso, ó, repara que meus servos é nível 7, cara, entendeu? Mas vamos chegar, vamos destruir aquela mosquiteira lá Vamos jogar o Gigante logo lá, ó Pra poder ajudar, porque o que que acontece ali, galera? Vai porrar o Gigante E... Os Goblin lanceiros vão vir por trás e destruir o dragão O dragão, ó, deixou o Gigante de lado Top, ó, ele jogou lá, olha isso, ó Já chegamos na torre com uma certa violência Olha lá, galera Show de bola Vamos defender aqui de novo Vamos jogar a nossa Torre Bomber aqui Vamos jogar a nossa casinha aqui Não, peraí, vamos ter que defender um pouquinho aqui, galera Vamos jogar os servos lá Joguei os servos Jogar a bola de fogo logo ali pra destruir a porra toda Show! Vamos destruir a porra toda Ih, dá uma porrada nela Isso, não deixa ela atirar, não Vamos jogar aqui de novo aqui os Goblin lanceiros Vamos jogar o Quebra Muro aqui por trás, ó Pra poder ajudar Dei mole ali, ó Não era pra ter jogado o Goblin lanceiro Ele jogou aqueles... Aquelas merdinhas ali, daquele barril ali Vamos jogar o Gigante de novo lá, ó, galera, ó Vai ser difícil dele segurar E jogou o Raio aí Deu mole Bola de fogo, bola de fogo Podia ter jogado a bola de fogo lá no Coisa lá Mas eu quis jogar ali, né Vamos lá, chegou Show, galera Olha isso Três segundos, já era, galera Acabou a partida O adversário até abandonou Show! Ao vivo é mais gostoso, galera Trintão pra casa Vamos ver, ó Olha isso Ué, não subiu pra arena? Estranho Ah, galera É porque eu já tava na arena 5 Eu perdi troféus, mas... Então É... Se ligou na estratégia, galera? Vamos de novo Fazer mais uma batalhazinha ao vivo aqui Perdendo ou ganhando Vocês vão entender como funciona Repara, ó Outro level 8 Vem muito level 8, cara E level 8 tá nessa arena aqui Significa o quê? Que os caras não são muito top Ou o cara desceu Ou os caras não são muito top Jogar aquele quebra-murozinho ali, ó E vamos jogar a minha valquíria ali, ó Ele deu um dano muito grande já na minha torre, cara De novo eles vieram com aquele... Goblin lanceiro lá Vamos jogar os servos ali, ó Que ele jogou a mosquiteira Vamos ver o que vai acontecer Olha isso, ó Porra, jogou a flecha Muito bem Foi muito bem nessa jogada aí Agora eu tô sem eles, tipo, a defender Mas... Essa vai ser difícil, galera Essa o maluco mostrou que... Sabe jogar Então vamos jogar logo essa casinha aqui Pra poder ajudar ali, ó A gente tá vindo agora a torre Com a bola de fogo, né Os bárbaros Tem que ficar na atividade que ele vai vir com o barril Entendeu? Olha as caveirinhas Vamos deixar as caveirinhas, ó Não falei que ele ia vir com o barril? Vamos jogar a bola de fogo ali, ó Explodir geral Jogar a torre Bomber Olha lá Show de bola Tudo que eu queria Destrói logo ele, porra Caraca, destruíram a minha... Minha paradinha ali, mano É da torre Bomber Não deu certo não, hein Ih, jogou a flecha aí Tá tirando onda com o tubarão Olha lá Vamos jogar o quebra-muro aqui O que resta pra gente, cara É atacar Que essa torre ali tá bem prejudicada Então vamos ver se a gente consegue atacar, ó Se ele não tiver a bola de fogo ali, ó Ele tá fudido Se ele não tiver as flechas, tá fudido Olha lá, galera Olha isso Que lindo Porra, cupado Muito top Vamos jogar a casinha aqui na frente Aqui, ó Vamos jogar a torre Bomber aqui atrás Vamos defender essa torrezinha aqui, galera Ele vem com o gigante dele lá, ó Já vamos pegar mosqueteiro e gigante lá em cima, galera Vamos jogar o quebra-muro aqui, ó Olha isso Vamos jogar os servos Que ajuda a defender se ele não vier com a flecha Que o gigante, olha lá O gigante vai na casa Joga a bola de fogo ali, galera Explodiu geral Vamos jogar outra torre Bomber aqui, ó Que ele vem com o corredor Ih, malandro Vamos jogar a casinha aqui, ó Vamos ajudar na defesa aí, galera Vamos ajudar Show Destrói aquela Ih, focou na torre Puta merda Quase Quatro segundos Vamos lá, galera Um segundo É tubarão, pai É tubarão Ao vivo junto com vocês É mais gostoso, galera Então, galera Se liga no deck Vou botar aqui de novo pra vocês Olha isso Vocês viram que eu ganhei de dois caras bem mais fortes do que eu Olha isso, galera Bárbaro Servos Horda de servos, tá? É... Casinha de Goblins Bola de fogo Torre Bomber Gigante Valkyrie quebra-muro 4.5 4.5 Um deck pesado Mas É certeza de sucesso Se você utilizar bem as estratégias Observa como eu joguei Pra vocês fazerem igual, galera Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado Vou estar deixando no fundo aí Algumas vitórias minhas aí Com esse deck aqui Pra vocês acompanharem e verem como é que funciona Quem gostou, deixa o like Compartilha com seus amigos Se não for inscrito no canal Se inscreva Tamo junto Um abração Fui Tchau 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 Tchau